Eu estou a ver Pelsa, estou a ver Pelsa. Estão dois mortos, puxávamos meio. O que? Como é que o meu tiro não registou? Nós ainda perdemos com estas brincadeiras. Jogem lá! Um morto, tens controle, tens controle! Eu vou jogar a ser. Está bem, mas eu ainda tenho a Sniper, deixem-me fazer mais uma kill. Já troquei de classe, ok? A próxima vez que morrer já tenho uma classe normal. Vejam o Pelsa, vejam o Pelsa! Foda, eu juro que isto não o registra, meu. Onde é que está a bola? Eles estão atrás daquele... Não! Não! Eu vou morrer, caralho! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eles estão todos... Estão atrás da FAL. O PEL, não morreu! Tão atrás... Eles estão atrás da FAL. Isso, não morreu! O PEL. O PEL. O PEL. Secaga do porta da FAL.